Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e antes de começar o vídeo já deixa o like, clica no gostei que é muito importante, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E hoje eu vim ensinar pra vocês Falso Amor do 144K com Ferrugem e pra estar tocando essa música a gente vai estar usando todos os acordes fáceis, nenhum Tempestana. E eu vou estar usando o capotrache na primeira casa, porém não tem necessidade alguma, você consegue tocar a música normal sem o capotrache e o tom original dela é com esses acordes e sem o capotrache, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar tocando a música completa e logo após você assistir esse vídeo você entra no link que está na descrição, escrito vídeo ensinando essa música, que lá eu vou estar ensinando os acordes, a batida e vai ter a cifra pra vocês poderem estar tocando a música, beleza? A música fica mais ou menos assim, ó. Pra que fingir, tá na cara que você não quer compromisso, não vou insistir, em alguém que mal sabe se quer viver isso, só não volte a me procurar. Pra que eu não vou me render pra você, pra você, pra você, é difícil de aceitar, que é melhor esquecer de você, de você, então vai, vai e leva esse tempo. Esse falso amor Se um dia você me amou eu não acredito mais, eu não acredito mais, eu não acredito mais, então vai, vai e leva esse falso amor Se um dia você me amou eu não acredito mais, eu não acredito mais. Fica basicamente assim, ela tá bem fácil de tocar, é uma batida pra música inteira, e são quatro acordes que basicamente vai em looping, o que significa isso? Que vai ser sempre a mesma ordem dos acordes, beleza? Então não tem dificuldade nenhuma pra tocar essa música. Entra no link que vai estar aqui na descrição, escrito vídeo ensinando essa música e aprenda ela agora, beleza? É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.